Galera, chegou o vídeo que vocês tanto pediram. A diferença entre as rota-orbitais da Sigma de órbita livre de 15mm, a Red InShine 5116 e a Black Premium 5115. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Então antes de começar esse vídeo, você já vai colocando aqui embaixo que máquina você está usando ou se você já usa máquinas da Sigma Tools. Deixa nos comentários o que você está achando delas e bora para o vídeo. Galera, vocês me pediram para fazer esse vídeo. E hoje eu estou aqui hoje para falar das diferenças entre as polietrizes de 15mm rota-orbitais da Sigma Tools. Aqui a Red InShine 5116 e a Black Premium 5115, também da Sigma Tools. Então a gente vai fazer hoje esse comparativo para vocês poderem escolher qual é a melhor para vocês. Eu tenho a minha preferida, já vou falar para vocês, mas eu quero mostrar para vocês as características de cada uma e para que vocês possam saber quais são as diferenças. Então bora dar uma olhada mais de perto aqui. Pessoal, primeira coisa que vocês vão notar nas duas máquinas, tá? Ótimo acabamento, máquinas bem construídas. Ambas vêm com um cabo bem grande para você eliminar aí extensões. Uma coisa que eu vou falar para vocês, a Red InShine, a pega aqui, a empunhadura da cabeça dela é maior do que a Black. Isso aqui traz um conforto muito melhor para o operador. Ok? Outra coisa, já vou falar aqui parte de motor. Aqui a gente tem 900 watts de potência contra 1.200 watts de potência da Black. Então, pessoal que vem aí de rotativa, trabalho de funilarei e pintura, está acostumado com alta potência, eu já indico entrar direto nessa máquina aqui. Não vai sentir tanta diferença para uma rotativa em termos de torque e de motor. Aqui, já mais para o cara que está iniciando, nunca teve contato com a rota orbital, já indico essa aqui por ser mais flexível, vamos dizer assim, para você trabalhar com ela. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a respeito de empunhadura. Isso interfere muito no dia a dia. Aqui você tem uma empunhadura um pouco mais anatômica. Ela é menor, mais estreita. Aqui você tem uma empunhadura um pouco mais larga. Outra coisa, outro detalhe interessante. Gatilho. A Black tem um gatilho mais macio. Quanto a Red and Shine, o gatilho é mais curto. E você tem uma pressão maior de gatilho também. Então, você sente uma resistência maior aqui para acionar ela. Em termos de prato, as duas têm o prato de 5 polegadas, ventilados, até em nenhuma outra novidade. Acesso ao carvão são bem parecidos. Também não tem mistério nenhum. Ambas já vêm na caixa lá com um par extra de carvão para vocês poderem trabalhar. Durante o trabalho, o que você percebe? Que essa aqui, por ser mais forte, por ter um toque maior, ela tem um barulho um pouco mais alto e uma vibração um pouco maior do que a Red and Shine. Minha máquina preferida é a Red and Shine. Eu me acostumei a trabalhar com ela, mesmo ela tendo menos potência, mas eu consigo atingir o mesmo objetivo do que com a Black. Mas isso é uma questão, como eu falei, questão de gosto. Pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou já aproveitar e mostrar para vocês o botão de regulagem de velocidade. Aqui na Black você tem um botão maior, os números maiores, uma facilidade melhor de você enxergar ali qual velocidade está. Aqui você tem um botão menor e mais sensível, para você poder fazer a regulagem da velocidade. Ambas têm aqui uma tabela para você saber qual é a velocidade que você está referente a órbitas por minuto. Vou virar aqui e vocês vão ver as duas girando ao mesmo tempo. Primeiro a Red. Está na velocidade 1, tá? E aqui é a Black. Tá, Snow, mas o barulho parece ser o mesmo, não deve ter muita diferença não. Então vamos ligar no 6, ambas na velocidade 6, para vocês poderem ver a diferença. Primeiro a Red. E agora a Black. Tá, então aqui você tem um torque maior, uma robustez maior da parte de motor, tá? Então assim, você que vem na rotativa, você não vai sentir diferença nenhuma aí em relação a torque e força do motor. Aqui você vai ver que tem um motorzinho de 900 watts, tem que saber trabalhar mais com o giro, ter mais paciência com a máquina, mas você também consegue agendir o mesmo resultado, ok? Então assim, falei para vocês aí que a minha preferência é pela Red, pelo fato de empunhadura e pelo fato tanto da empunhadura traseira quanto da dianteira. Eu gosto mais, a impressão que eu tenho é que eu tenho a máquina mais na mão, tá? Aqui, quando é um serviço de funerária e pintura, onde eu tive que lixar o carro, remover a marca de lixa, entrar com a boina de lã aqui, eu entro direto com essa aqui. Para mim fica muito melhor e muito mais rápido. Galera, então o vídeo de hoje foi esse, falar um pouco sobre as diferenças de cada máquina. Eu não coloquei as máquinas em cima ali do capô para trabalhar, porque eu acho que não tem necessidade. Todos os vídeos aí aparecem as máquinas da Sigma trabalhando, então, e volte mesmo se estão tirando as dúvidas de vocês. Era mais a parte técnica para que cada um consiga entender o que é cada máquina, quais são as características de cada máquina, o que eu acho de cada uma das máquinas, e para que vocês possam escolher aí na hora de vocês decidirem qual máquina escolher na hora que vocês forem comprar. Então, já deixa aqui embaixo seus comentários, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, mais de 70% de pessoas que assistem o canal não são inscritas, se inscreve aí e dá aquela força para a gente. Valeu!